Salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo Nesse vídeo rapaziada, vou tá tirando a película ali ó Como vocês veem que já tá sem ó Tá tirando a película do carro então Já fica com o vídeo aí Não esquece de deixar aquele likezão Pra fortalecer nosso canal E tamo junto aí Quem tiver assistindo o vídeo aí, não for inscrito no canal Se tiver gostando do conteúdo, se inscreve aí Ativa o sininho pra quando postar um vídeo novo Você receber a notificação E é isso aí, e eu quero que vocês comentem aí Comentem bastante Sobre o que vocês acharam aí do vídeo E mais uma coisa Pra não adiantar logo O carro tava com a película 100% Que é a G5, tava com duas G5 Uma por cima da outra E 75% na frente Que é a G35 Eu acho E uma G5 na traseira aqui ó Aí tava escurão Aí eu peguei e decidi Dar uma inovada O carro já tá com banco de couro Agora só falta só pintar interno Então Já fica com o vídeo aí E tamo junto aí Vamos nessa Então rapaziada A gente vai começar o vídeo aí né Fazendo isso aí pra vocês verem E Não liga não Que o carro tá assim Todo sujo É porque Eu tô dando um polimento aqui ó Eu já lixei Aqui ó Essa parte como é que tá Ela tá meio fosca né Aí ó Ele tava do mesmo jeito aqui ó Como ela tá pegando brilho ó Tá vendo Então o polimento tá dando certo aí Aí eu tô finalizando esse polimento aí Eu já dei aqui Só que aqui já é mancha mesmo Na pintura Eu não sei como é que eu vou tirar isso aqui ó Essas manchinhas pequenas aí ó Não sei se tá dando pra ver aí na câmera Então vamos lá pro que interessa Eu vou tá tirando umas películas aí Porque eu já tô enjoado já E tá bem o carro pô Tá ficando bonito por dentro E eu já tô perto de terminar a interna dele Aí eu vou fazer uma interna bonita dessa E Deixar com película Não Eu não ando aprontando Então Quando eu falo aí no vídeo né Que muita gente Fica perguntando Ah Que Qual é a porcentagem desse Desse filme aí Aí eu sempre falo né Que é Duas de cem Aqui dos lados Duas de cem Uma por cima da outra né Que aqui a gente chama cem por cento Mas aí deve você chamar G5 É duas G5 Uma por cima da outra E aqui é 75% Só que já tá queimada O sol já Desgramou com tudo Então eu vou tá tirando a película agora E Eu quero que o painel do carro Fique bonito né velho Eu também já tô enjoado de carro Com a película bem escura Então a gente vai tá fazendo isso aí E breve esses manômetros aqui ó Eu vou tá tirando ele daqui da latinha Porque também já tô enjoado Vou ver se eu boto eles aqui ó Que são três Tem esses dois E esses aqui Aí um brother meu Robinho Um patrocinador do canal aí Ele mandou um volante novo pra gente E agora vai tá mandando Dois Desse aqui da Castor Que é bem mais bonito que esses aqui E esse aqui rapaziada Sem contar que esse aqui tá ruim Esse aqui tá A gente levanta o carro Ele suspende de boa Quando a gente vai abaixar o carro Ele fica até aqui no 40 Às vezes fica no 60 Aí pra ele descer Eu tenho que fazer isso aqui ó Dá uns toques assim Então é isso aí Eu vou botar aqui Eu tô querendo botar aqui Mas primeiro eu tenho que arranjar Outra tampa dessa Porque caso eu enjoar né Eu tenho que arranjar Outra tampa dessa aqui Pra botar No lugar né De novo né Porque aqui vai ter que furar Eu acho bonito Tem um brother mesmo Que eu assisto os vídeos dele aí Eu não sei nem se ele sabe Que eu assisto Mas eu assisto os vídeos dele Ele tem um gol vermelho Com a interna marrom É O nome é Crio Gangster Alguma coisa assim Aí eu sempre assisto os vídeos dele né Aí o dele O manômetro é no painel Eu gosto pra poxa velho Vou tá botando a musiquinha aqui né Pra tocar Enquanto eu vou fazendo o serviço aí Porque também trabalhar sem música Agora tem um cabra Que é apaixonado nesse porta-malas É ele Todo vídeo que eu vou gravar Tá ele abrindo esse porta-malas Imagina se tivesse som Que ele gosta de som Imagina se tivesse um somzão aí Ele já gosta desse porta-malas Ele bicho tá bagunça Breve a gente vai tá fazendo Um trampozinho aí Um projetinho massa Nesse painel aí Ou nesse Porta-malas aí Então rapaziada Vamos começar aí né Deixa eu ver se a música já começou Nem liguei ainda Então rapaziada É como eu tava falando pra vocês aí Se vocês quiserem aprender Como que faz Pra remover as películas Ai Basta aí rapaz Se vocês quiserem aprender Como é que Remove as películas do carro A gente vai tá ensinando No próximo vídeo aí Então deixe bastante like aí Comentários também Que no próximo vídeo do canal Vai ter a gente ensinando Como remover as películas Então rapaziada A gente já vai começar A remover aqui né Com isso o filme Vamos começar aqui pelo meio Que é o lugar que mais Tá solto E esse daqui Ele tá rasgando Eu acho que é porque Tá ressecado também Opa aí Ele tá rasgando Tá meio ressecado Mas eu vou tirando aqui De boa ó Vamos tirar aqui né Nas manhas E esse isso o filme rapaziada Esse daqui é de marca boa Porque ele não tá deixando Cola nenhuma ó Nenhuma 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 Não sei se é porque É no retrovisor Ai pai Para Agora não tem mais volta Agora já era Vamos tirar Eu não queria tirar não Mas agora eu vou ter que tirar Ai pai Vai até melhorar velho Tô achando até bonito Bicho transparentezinho Vem o que rapaz Você não tá vendo nada ainda Vamos tirar aqui né Então rapaziada Lembrando que se vocês quiserem Aprender como é que tira A película corretamente No próximo vídeo Eu vou tá ensinando a vocês aí Como é que tira Sem deixar cola E se aparecer cola É fácil sim remover Tem gente que arranha o vidro Tem gente que Fica deixando o vidro manchado Olha lá O assistentezinho Tá lá dando grau Não joga essa parte fora não Arranca esse adesivo aqui ó Esse aqui é do óleo Do carro Para trocar Arranca rápido Pronto Agora deixa aqui Agora pode arrancar lá Ele tá dando grau também Pense em um cabra Que gosta de me ajudar Ainda mais para mexer no carro Aí é com ele mesmo Puxa por aqui ó Ó Vem Tirar isso aqui também Não precisa ter pressa Rapaziada Não precisa ter pressa Para fazer isso aí Pronto Pronto A gente já tirou Aí agora É Cleiton Posso ligar Posso ligar Só o painel do Para poder Abaixar Só o painel do Para tirar melhor A película Pode abaixar O cara sabe mesmo Uma criancinha dessa Sabe que tem que abaixar Um pouco o vidro Para poder tirar a película É brincadeira Aí Tá bom Pronto Aí E ó rapaziada Eu vou dar o estilete Muita gente aí vai criticar Dizendo que Ele pode se cortar Mas ele é um cara Que entende das coisas Ele sabe que corta Que não corta Então Ele vai dar um toquezinho ali Esse aqui é com cuidado Eu tô na beira Tô fiscalizando ele Tô gravando Tô fiscalizando ao mesmo tempo Então ele vai dar um cortezinho aí Pronto Aí já deu o corte Agora bota o estilete Num lugar no chão aí Pode ser no chão do carro Sim Agora vai lá e comece Aí ó rapaziada Vocês estão vendo Que é duas películas Tá vendo Uma já tá queimadona Que tá por cima Deixa o quadro ligado Vá Deixa Levanta o vidro todo Pode levantar todo Pronto Agora você vai tirar Aí ó Tá vendo rapaziada Duas películas Tá vendo Como não tô mentindo Olha lá Quem tira a película Rápida é ele Ninguém não Pronto Baixa de novo Um pouquinho Aí Agora tira por lá Pela ponta de lá Com a unha mesmo Dá pra você tirar Imagina agora Aí ele tá atirando Aí rapaziada O cara é estucioso mesmo É O menino é desembolado Desembolado todo É desembolado todo Aí ó Essa daí também Talvez não vai precisar De cola De tirar a cola Não Acho que não vai ficar Cola nenhuma Aí ó Vou dar uma ajuda A ele aqui Muita gente pensa Que o desembaçador Traseiro aqui ó Sai quando tira a película Isso aqui é por dentro Do vidro Quer dizer Na verdade É na superfície do vidro Só que é uma coisa Que é bem colada Não tem como soltar Isso aí Não tem como Isso aí já é no vidro mesmo Então Essa dúvida aí Que vocês tiverem aí Pode fazer de boa Aqui que não sai Muita gente tem medo Que saia o desembaçador Mas isso na verdade Não sai Esse quadradinho Aqui rapaziada Era quando o carro Tinha som Que feriu a película Eu cortei o quadradinho Colei aí Pra não ficar o buraquinho Né Rapaziada Quem vem pensa Que eu que ensino Ele veio fazendo E faz igual Eu só tô ensinando Uma coisa a ele As numeração das chaves Que ele não sabe ainda direito Ele tá sabendo algumas já Porque eu tô ensinando Mas Essas coisinhas assim Ele veio fazendo E vai e faz É curioso ele O cara é desenvolvido mesmo Aí ó Ele viu uma vez só Eu fazendo no vidro Lá né Ensinando pra vocês Ele viu eu fazendo Agora fez Nem pediu pra fazer Já pegou o estilete Foi fazendo Aí já tá fazendo aí O cara é barril mesmo Aí rapaziada A gente já tirou a película Agora a gente vai Dar um banho no carro Vira aí pra botar mais sabão Pera aí Deixa eu molhar agora Depois nós toma banho Vai A gente vai dar um grau no carro Pra vocês verem Como ficou ele limpinho Que tá sujo Daqui a pouco a gente vai Dar um polimento também ali Pra deixar no grau Aos poucos o carro Vai pegando forma aí É rapaziada A gente terminou aqui De tirar a película Agora a gente vai fazer Um videozinho aí Pra vocês verem Então Segue a take do momento Então vai 3 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 18 18 17 19 19 19 20 22 22 23 24 25 23 23 24 24 25 25 25 27 27 27 28 28 29 28 29 29 29 29 28 32 32 32 32 33 33 32 33 33 34 33 33 33 34 35 Tamo junto aí, comentem aí a vontade Que achou do vídeo Tamo junto aí, é nóis